Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar música para vocês. Vocês gostam de cantar? Gostam? Que legal! Eu também amo cantar e dançar também. Vamos cantar e dançar hoje. Primeiro, lembre-se de se inscrever aí no meu canal. Aperte o sininho para você receber todas as notificações, todos os vídeos novos, tá bom? E deixe seu like. Então, vamos começar? Vamos cantar comigo? Vamos! Prepare suas mãozinhas e o seu corpo para cantar comigo. A primeira música se chama A Cara Quadrada. Vamos cantar? Então, vamos! A cara quadrada que ontem eu vi Tem olhos, tem boca, pequeno nariz Pescoço comprido, com ombros iguais A cara quadrada que ontem eu vi A cara quadrada que ontem eu vi Tem olhos, tem boca, pequeno nariz Pescoço comprido, com ombros iguais Pescoço comprido, com ombros iguais Cabeça, com ombros iguais Cabeça, ombro joelho e pé Dedos, com ombros iguais, com ombros iguais Dedosem na mão Dedosem na mão que vem juntos Separados, encolhidos ou esticados Passeiam por aí E fazem com ombros iguais, com ombros iguais 1, 2, 3, 4, 5 Dedosem cada mão Que se cruzam e abanam E aquecem e descansam Passeiam por aí E fazem com os iguais Eu morro de rir Vamos de novo? Prepare as mãozinhas 1, 2, 3, 4, 5 Dedosem na mão Que vem juntos Separados, encolhidos ou esticados Passeiam por aí E fazem com os iguais Eu morro de rir 1, 2, 3, 4, 5 Dedosem cada mão Que se cruzam e abanam E aquecem e descansam Passeiam por aí E fazem com os iguais Eu morro de rir Muito legal essas músicas, né? Que trabalham o nosso corpo Se vocês querem aprender ela a cantar e a dançar Assista o vídeo novamente Um grande beijo da Mariana E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.